A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um espaço realmente muito interessante, muito enigmático, ainda mais com toda essa névoa, este ar de mistério. E realmente isso acaba por nos dar a convicção de que aqui era um lugar sagrado. Tem-se registros de 4 mil anos nos quais os gregos apontavam aqui como um local de culto para deuses como Saturno, Netuno, que eram divindades relacionadas ao mar. Afinal, o Sagres é um grande promontório, uma grande rocha que avança no mar. E essa própria configuração dele traz realmente um aspecto santo. Tanto é que o Sagres tem muito a ver com o sagrado, com o local para a realização de sacrifícios ou até mesmo o santuário. Que conseguimos ouvir o mar, mas não é possível vê-lo. Muita névoa. Fantasmas... Fantasmas... Uma grande obra de engenharia, arquitetura, urbanismo... Aqui temos grandes penhascos, o que deixa ele bem expugnável. Fantasmas... 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 Anda-se muito aqui dentro, tanto é que também é espaço para aves migratórias, se eu soubesse que era tão extenso, eu teria entrado de bicicleta, pois eu vi ciclistas entrando aqui com suas amigas, então aqui nós vamos entrar em uma estrutura bem interessante, ela parece um caracol, e ela é estimulada pelo som da maré. Interessante, mas chega a dar medo. Música Conforme as ondas batem, aqui embaixo, emite esse som, bem assustador. Música Aqui deparamos com um pequenino farol, ainda dentro da área fortificada de Sagres, do Promontório de Sagres, mas sabemos que no próprio Conselho de Sagres, há um outro farol muito bonito e muito grande, situado no Cabo de São Vicente, que é onde começa ou termina a Costa Vicentina, ou onde começa ou termina a Europa. Vocês viram algumas imagens dele, e deixarei aqui para vocês. Mas, infelizmente, devido às condições climáticas, não passamos por ele neste dia. Música 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 Aqui eram ruínas de alguma coisa, alguma construção, mas aqui não há placas a indicar que seria isso, que seria sido isto. Música 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 Música